Deixa o Salomão saber disso, você sabe o que você fez com ela? Eu tô onze, eu tô onze, eu tô onze, eu tô onze, eu tô onze a sua culpa. Eu tô acredito tanto que você fez isso, né, G7? Por que você fez isso antes de chegar a lugar nenhum. Chega! O que que tá acontecendo aqui? Salomão, eu queria te... Abizag. Aconteceu uma atendida aí. Nossa, eu espozinha, Salomão. Essa egípcia aí sabia onde eu tava o tempo todo, eu tenho pra mim que foi ela que pagou pro resumo sequestrar. Você fez isso? Não. Mas é verdade. Eu sabia aonde ela estava. Então por que você não foi falar para o rei? Por que você não foi falar para o rei? Calma! Por que você foi falar para o rei? Calma! Calma, olha para mim. Olha para mim. Calma. Porque ele não merecia mais sofrer por você, Anamá. Abizag. Vamos. Salomão, por favor. Original, Neb-7. Por favor. Se você pensa que foi só você voltar para ter o seu lugarzinho de esposa do lado dele, você pode esquecer, minha querida. Pode até ser. Mas eu sou a mãe do primogênito dele. Você não tinha que ter mandado a Anamá na minha leteira. Salomão, vocês precisam se acertar. Meu amor, não é possível que você não tenha visto como a Anamá está. Eu não reconheço mais ela, Abizag. Meu amor, ela está magoada. Só isso. Ei, não vai me dizer que você está magoado também. Ela e eu, a gente não tem mais nada. Agora eu estou cansado. Vamos descansar? Tá bom. Então é por isso que você nos trouxe para Jerusalém? Meu filho, eu não sei. Eu ouvi muito bem. Se você não se acertar com a minha mãe, pode me esquecer também. Rubão, Rubão, espera. Me deixa ficar com a Anamá. Ela precisa de mim. E eu? Será que você não vê que eu estou fazendo tudo isso por você? É claro. É claro. Desculpa. Tudo bem, você pode ir. Eu já disse que eu não sei o que seria de mim sem você. Obrigada. Seis coisas o Senhor Deus odeia e uma sétima a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que faz planos perversos. Pés que se apressam a fazer o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. Senhor, não me enxame. E o que semeia discórdia entre irmãos. Posso te fazer companhia hoje? Já que em vão se estende a rede, se a ave estiver olhando. O que você está fazendo aqui, mas a ave? O que você acha, meu marido? Eu não te chamei. Não me chamou com a boca. Mas tem me chamado com seus olhos. Diz que é mentira. E eu vou embora. E nunca mais volto. Volta pro Arém. Responde. E eu volto. Tão perto pra negar. Deveria ser forte pra fugir. Por mais que eu diga não ser nada. Meus olhos dizem que sim. É verdade. Você pode me explicar Por que você me quer E não me toma. É porque... É porque... A Cidade é uma coisa de婚 Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto